Uma mulher e duas crianças morreram neste domingo durante um ataque russo à rota de fuga que os moradores de Irpin, a noroeste de Kiev, na Ucrânia, estão usando para escapar do avanço das tropas russas. A localidade, que é um subúrbio da capital ucraniana, está sob forte ataque russo nos últimos dias. Na região, vários moradores têm tentado fugir para Kiev por meio de uma estrada que passa por uma ponte derrubada. A explosão ocorreu justamente em um trecho da estrada logo após a passagem da ponte. De acordo com o jornal New York Times, um morteiro caiu na rua, levantando uma nuvem de poeira de concreto e deixando uma família caída no chão. O jornal ainda informou que as forças ucranianas estavam envolvidas em confrontos nas proximidades de onde o morteiro foi lançado, mas não nesse local por onde os civis estavam tentando fugir. O laudo com as causas da morte da cantora Paulinha Abelha foi divulgado neste domingo pelo programa Domingo Espetacular da Record TV. De acordo com o jornalístico Dominical, foram quatro os motivos apresentados como responsáveis pelo falecimento da artista no último dia 23 de fevereiro. São eles, meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. O primeiro motivo citado é uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos, que geralmente é causada por uma infecção. No caso de Paulinha, o quadro infeccioso ainda tem a origem investigada. Outro documento, chamado Painel Toxicológico, encontrou 16 substâncias no corpo da cantora, como anfetaminas e barbitúricos, que podem ser o caminho para mais respostas sobre o caso. Após deixar o trabalho como ator para lutar na guerra em defesa de seu país, o ucraniano Pachali foi morto em combate durante um bombardeio russo neste domingo. Pachali tinha 33 anos e lutava na cidade de Irpin, próxima capital do país, Kiev. Astro do cinema, dublador e apresentador de TV, lhe deixou o emprego já no primeiro dia de guerra, antes da lei marcial ser decretada na Ucrânia. Desde seu ingresso nas Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia, Lhe vinha postando fotos com a farda militar nas redes sociais. Em publicação no sábado, ele expressou esperança pelo seu povo. A morte de Lhe foi anunciada em post do Festival Internacional de Cinema de Odessa e replicada pela imprensa internacional. A ativista Luísa Mel usou as redes sociais para expressar sua gratidão ao presidente Jair Bolsonaro. O motivo é que o governo federal autorizou a Força Aérea Brasileira a realizar o resgate e transporte de animais domésticos junto com seus tutores brasileiros que estão deixando a Ucrânia. Luísa tinha marcado o presidente brasileiro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, em um pedido de ajuda para uma brasileira chamada Vanessa, que está grávida e fugiu da guerra levando apenas o cachorro. O governo federal enviará ainda 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária para doação aos refugiados da guerra. Na volta prevista para a próxima quinta-feira, a aeronave trará brasileiros e seus animais de estimação. O secretário de Segurança da cidade paranaense de São José dos Pinhais, Ricardo Cuxi, foi morto neste domingo na Marginal Pinheiros, em São Paulo, após ser vítima de uma suposta tentativa de assalto. Ricardo estava em uma moto quando foi baleado. Ele chegou a ser levado para o Hospital do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, mas acabou falecendo. De acordo com a Prefeitura de São José dos Pinhais, o secretário de Segurança estava em São Paulo para renovar o visto de viagem. Cuxi era guarda municipal e passou para o comando da pasta de segurança da cidade paranaense a convite da prefeita Nina Singer. Em 2018, o secretário chegou a disputar a eleição para deputado estadual no Paraná e em 2020 para vereador em São José dos Pinhais, mas em ambas ocasiões não conseguiu se eleger. Nas campanhas eleitorais, ele se apresentava como conservador e pregava a tolerância zero contra o crime. Nas campanhas eleitorais, ele se apresentava como um homem.